Oi pessoal, esse vai ser um vídeo diferente, vocês estão vendo que eu estou em outro local, eu estou em férias, então não estou no meu espaço, na minha casa. Esse também é um vídeo que eu vou fazer um pouco mais espontâneo, procurando entrar em conversa, em vez de fazer uma apresentação com texto escrito previamente e tal, o que eu preparei para hoje é muito mais uma resposta ao que vem sendo esse processo que eu iniciei no começo desse ano, de 2019, com os vídeos online, semanais, onde a cada semana eu busco trazer temas diferentes, muitos estão relacionados entre si, mas a cada semana é um tema diferente e tem sido muito legal, porque as pessoas têm entrado em contato, têm colocado comentários no YouTube ou no Facebook, mandado mensagens no Instagram, no Facebook, com ideias, e essas ideias eu trago e eu venho produzindo os vídeos. Hoje eu quis fazer uma coisa um pouco mais aberta, mais uma resposta geral ao que eu venho sentindo nesse tempo, nesses meses de trabalho desse ano. Eu sempre tento responder a cada questão colocada, a maioria das pessoas são pessoas realmente interessadas, mas sempre há, claro, aqueles que só chegam querendo lacrar, querendo acabar com a conversa, dizendo, ah, você está errado, é por isso, isso, aquilo. Então eu queria comentar sobre esses processos, né? O que acontece quando chega uma pessoa que tem suas ideias, suas preconcepções sobre o mundo, e a gente tenta abrir a cabeça, a gente tenta trazer questões para pensar, não necessariamente como uma solução. Na verdade, quem presta atenção aos vídeos que eu ando fazendo, vê que nenhum traz soluções, nenhum traz o único caminho de se pensar ou de se fazer as coisas. Muito pelo contrário, né? É uma grande crítica que eu tenho feito aos modos fechados de se pensar sobre si, de se pensar o mundo, de se pensar a política, de se pensar o pensamento, de se pensar o modo de agir, tanto individualmente quanto socialmente, de se pensar o indivíduo como uma coisa fechada, pronta, e como a gente pode pensar o indivíduo como uma coisa aberta, como algo aberto, né? Porque ele é aberto, né? O indivíduo é uma produção histórica social, né? O indivíduo só ocorre no meio de um seio cultural, histórico, político, social, num seio de linguagem, de ideias, né? Então, basicamente, o que eu tenho tentado mostrar, e que eu aprendi com não só Nietzsche e Foucault, com muitos outros pensadores, pessoas, e com a minha própria vida, minha própria experiência, é que nada é o que parece. Sobretudo, sempre há muito mais a se pensar, a se dizer, a se falar, a se fazer. Então, nada está fechado completamente. E os pensadores como Nietzsche e Foucault são centrais para nos ajudar a enxergar como tudo está sempre um pouco aberto, e se não fosse um pouco aberto, não haveria vida, não haveria possibilidade de prosseguimento, de mudança, né? A gente não tem a possibilidade de fazer um fechamento sobre qualquer ideia, sobre qualquer vida, sobre qualquer modo de se viver. A gente, por mais que viva através das formas de julgar, inclusive, a gente não tem como se esquivar de realizar julgamentos, mesmo parciais, né? No máximo, a gente pode tomar cuidado em não fazer julgamentos finais, tentar não finalizar um assunto, né? Tentar não passar a ideia de que o assunto foi totalmente abordado. Ao mesmo tempo, não há como a gente escapar de se colocar num processo onde a gente está fazendo uma análise da realidade, uma análise de nós mesmos, uma análise das formas de pensamento, dos legados de pensamento, dos legados de modos de vida, dos modos de ação, dos modos de prática de si sobre si, dos modos de prática social, dos modos de prática institucionais. Sobre tudo isso, quando a gente fala, a gente já coloca nosso modo, o nosso posicionamento, de uma certa forma. Que não é final porque depende de quem nos ouve, depende de com quem estamos realizando essas ações, esses pensamentos, quer dizer, tudo que a gente faz no mundo nunca é final. Ao mesmo tempo, como é que a gente pode viver uma vida um pouco mais próxima daquilo que a gente pode realizar no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, de interagir, de ser, que seja, que peça uma certa vitalidade, uma certa urgência até, nos modos da gente se efetivar no mundo. Quer dizer, quando a gente faz uma crítica a alguma coisa, por um lado, não quer dizer que essa crítica é final, por outro lado, é sempre uma tomada de posição, nunca é neutra. E, por outro lado ainda, a gente, quando faz crítica, a gente não se coloca necessariamente no modo do verdadeiro contra o modo do falso, ou no modo do final. A gente não se coloca no modo de que a crítica quer destruir. A crítica não é destruir. Ela pode ser um criticismo, vamos dizer assim, existe, da destruição. Uma crítica que isso coloca como destruidora de algo existe. Mas pensar criticamente, se é mesmo pensar num modo ativo e num modo intenso de pensamento, ele não vai visar destruir necessariamente aquilo que critica. vai mostrar, vai tentar se colocar como diferença e vai tentar abrir nesse espaço que é o criticado, daquele espaço de onde a crítica fala, porque a crítica sempre fala de dentro das ações, de dentro daquilo que ela critica. Se é uma crítica de fora, a gente não está falando de crítica, a gente está falando de combate, a gente está falando de guerra, de outras coisas bem específicas. A crítica, ela sempre age a partir de dentro. É só porque ela age a partir de dentro do que ela critica que ela pode ir mais fundo, que ela fala de conexões mais profundas. Se é uma crítica que visa falar de fora pra dentro, ela é fraca, ela não tem a vivência, ela não tem o espaço de sangue, de vida pra falar. Ela não tem, ela não passa por aquilo que ela tenta criticar, aquilo que ela tenta mostrar que pode ser diferente. Criticar é tentar mostrar que tudo que parece que é só de um jeito não precisa ser só daquele jeito. Nem no pensamento, nem no modo de se efetuar, de se realizar no mundo. Então, o que eu queria colocar e eu pretendo fazer um vídeo futuramente sobre crítica, mas aí num texto escrito que, como eu tô de férias, como eu disse, hoje eu não tenho esse tempo de fazer, nas minhas próximas duas semanas estarei me dando férias, estou me dando férias, apesar de não ter emprego, eu trabalho como autônomo hoje em dia, eu tenho meus negócios, eu tenho minhas práticas, algumas que me trazem dinheiro, outras que não, como essa que eu faço agora. Então, essa questão da crítica eu pretendo fazer mais aprofundada no próximo momento. Mas eu queria falar que no mundo, hoje, ainda mais em lugares como o Brasil, Estados Unidos, que estão sofrendo sob governos fascistas, não é o momento de não criticar amigos. É o momento, sim, da gente ser mais radical, da gente, justamente porque estão tentando colocar pra nós limites de vida, de pensamento e tudo mais, nós temos que ser mais críticos, e mais críticos, inclusive, com aquilo que nos importa. Então, com os amigos, muito mais do que com os inimigos. criticar os nossos inimigos é até fácil. Os nossos inimigos nos dão motivos todos os dias. O governo Trump, o governo Bolsonaro, nos dá motivos todos os dias pra ser crítico. Mas como é que a gente cria uma cultura crítica, emancipatória, mais forte? Uma cultura onde a gente possa ser mais, justamente porque esse momento diz que a gente tem que ser menos. A gente tem que, nesse momento, é o momento da gente dar espaço para nossos aliados, nossos amigos falarem e serem mais, criticarem mais aquilo que nos importa, aqueles que nos importam. Não é o momento de calar sobre aquilo que nos importa. Se a gente, por exemplo, vê o governo destruindo a educação, destruindo a universidade no Brasil, não é por isso que nós vamos nos calar sobre os problemas que há na universidade. Se a gente vê o governo destruindo a cultura no Brasil, destruindo o cinema, destruindo a Lei Rouanet, querendo destruir a Lei Rouanet, por exemplo, dizendo absurdos sobre isso, que mostram o desconhecimento do próprio governo sobre o que é a lei, então não é o momento de calar e de falar não vou criticar a Lei Rouanet. não, eu vou criticar sim, eu vou dizer sim que a Lei Rouanet precisa ser melhorada, em que pontos precisa ser melhorada. Que, por exemplo, a Lei Rouanet, quem a conhece de dentro, de perto, sabe que quem decide os projetos a serem beneficiados na lei são empresas que olham só a questão da visibilidade da marca delas. E o nosso imposto poderia ser muito melhor utilizado se não fossem as empresas que escolhessem, e sim a população. A população é que tem que escolher o que é feito com o dinheiro que ela gasta em cultura, e não empresas que devem impostos e vão olhar só para os mesmos projetos de sempre, enfim. A gente poderia ter a Lei Rouanet, por exemplo, trabalhando apenas com projetos gratuitos e financiando projetos gratuitos, porque afinal a população já pagou pelos projetos culturais, já pagou em termos de impostos. Então, enfim, e com relação a universidades, por exemplo, não é a hora de calar sobre o que está errado dentro das universidades, pelo contrário, é porque as universidades estão tão distantes da população é que certos discursos contra as universidades fazem sentido, porque todo mundo sabe que é um absurdo falar que dentro da universidade tem doutrinação e tal, a gente sabe, quem vive a universidade sabe que isso não é real, sabe que isso é balela, que é uma historinha criada por outros interesses, há outros interesses de poder relacionados a isso, inclusive o interesse da privatização das universidades, da educação em geral, porque dá muito dinheiro vender diploma no mercado, então, o nosso governo está bem atento a isso, tem pessoas lá dentro, que nem o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes que tem empresas de educação à distância, então, o que ele quer? Ele quer o que? Um mercado melhor, o que é um mercado melhor? Ter mais espaço para vender os diplomas online e não ter mais universidade pública, que atrapalha o mercado desse cara, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de apontar o que está errado dentro da academia e das universidades, a gente não vai deixar de apontar que ela ainda é elitista, a gente não vai deixar de apontar que ela ainda faz muitos trabalhos totalmente descolados e alienados do mundo, que são carreirismos, que muitos trabalhos acadêmicos são carreiristas, não vamos deixar de apontar isso, nós queremos melhorar a universidade pública, que ela seja para todos, assim como é no Chile agora, que em outros países, quer dizer, ainda temos esse projeto de uma ideia de projeto de educação pública e gratuita para todo mundo, é isso que a gente luta, é por isso que a gente luta, a gente acredita que só essa educação é a melhor, as melhores universidades brasileiras são as públicas, enfim, as provas estão aí já do melhor caminho, a gente sabe que a gente quer, mas a gente não pode se calar nesse momento sobre críticas, seja a lei Rouanet, seja a universidade, seja ao que for, só porque isso é jogar o jogo do governo, jogar o jogo da direita, isso é ridículo, a gente tem que sempre lutar pelo que a gente acredita, nossos projetos coletivos não podem estar em barganha do momento, eles tem que ser projetos claros e lutar por eles, isso só mostra a nossa alienação, quando a gente fala, coleguinha, para de criticar porque você vai fazer o jogo da direita, coleguinha, para de falar isso porque o outro ali vai pegar e usar contra a gente, gente, isso é papo de gente medrosa, gente covarde e mostra o tamanho da nossa alienação, porque mostra que a gente está com medo de expor nossos projetos, de expor nossas críticas, de expor quem somos, enfim, se tivermos assim, nós já perdemos, nós já perdemos para o fascismo, se a gente se cala, a gente já perdeu, já morremos, enfim, pessoal, hoje o vídeo é esse, o vídeo é curto, porque eu disse já estou em viagem, estou em férias, comecinho de setembro, estou de volta com os vídeos mais preparados, gravados na minha salinha, na minha biblioteca, a gente se vê novamente, em breve, e eu queria ressaltar o convite para a imersão presencial em Nietzsche Foucault, que eu vou estar fazendo dias 14 e 15 de setembro, na Matilha Cultural em São Paulo, não percam, porque essa é uma experiência como nenhuma outra que eu faço, foi isso que deu início a tudo, inclusive a esse canal, tá bom? Até lá, nos vemos!